Mas mas, oi, mas mas, você é, que todo aqui vai ganhar mas quem quer dinheiro, mas oi, quem tomou car no botão da felicidade Ei, ei Mas mas você quer saber, oi não foi Omb cheiro ela em casa light Olha lá ia O sábado ink 9 10 10 11 Eu sou uma espécie, Amapuê! Vem de bola! Mas vamos para a casa! Você é o mesmo que acha! Mas mas você que é um prêmio? Eu quero um... Eu quero um... Mas, mas só uma... Uma roda pra tomar roupa Oi! Mas foi! Oi! Mas, mas... Mas, mas que merda, seu peito! Mas vai pra lá, vai pra lá! Mas vai pra lá, vai pra lá! Vai pra lá, vai pra lá! Vai pra lá, vai pra lá! Oi! Eu deixo... É de cima de festa! Oi! 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 É de cima de festa! Oi! 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 Eu devo ir 있으니까...